Olá! Seja muito bem-vindo ao canal e não deixe de assinar! Bom dia! 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia! 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Bom dia! 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia! 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia! 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 lubaico de bêta do bêreo! lubaico de bêta do bêro! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.